Vem todo cheio pra gente cantar, pra sentar em óculos, pra gente Olha, 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 olha Vai lá, em soltar, pode mais, mas não é mais enxerto No amor é caminho, mas no sem amor, sem direção A solas ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar nem mesmo dor Ainda já vê desejo Em casa de nós, aonde Deus colocou Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda verá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Antes que seja tarde, hoje Antes que seja tarde, se ajude Muito obrigada Estar sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Quando não restar nem mesmo dor Ainda já vê desejo Em casa de nós, aonde Deus colocou Enquanto houver sol, enquanto houver sol Ainda verá Enquanto houver sol, enquanto houver sol Enquanto houver sol, enquanto houver sol, enquanto houver sol Antes que seja tarde, hoje Antes que seja tarde, se ajude Muito obrigada Música Música Sem direção Ações, ninguém está sozinho É caminhando que se faz o caminho Quando não houver desejo Solta a voz, solta a voz Quando não restar nem mesmo dor Ainda já vê desejo Em casa de nós aonde Deus colocou Enquanto houver sol Enquanto houver sol A vida verá Enquanto houver sol Enquanto houver sol Enquanto houver sol